Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada pelo convite. Adorei, o seu trabalho é primoroso. Obrigada. É lindo demais. E o Dia das Mães está chegando. Está chegando. A gente vai fazer uma aula hoje de Dia das Mães. É isso que eu vi, Fabrinha. Para fazer, para presentear a mãe. Um quadrinho tão bonitinho, tão significativo. Tão legal, assim, com pontos bem básicos. E você sabe o que acontece? Mamãe nenhuma consegue desfazer dessas peças. Verdade. Eu mudei recentemente de casa e como foi difícil, sabe, desfazer de coisas que as crianças davam para a gente. Desenho de escola. Que filho faz para a mãe, né? Vai ser difícil mesmo. Quem não sabe bordar, vai aprender hoje? Vai, porque é tudo ponto fácil, muito legal. É? Tudo fácil. Então, gente, aquele quadrinho de mãe. Ou então pode escrever o nome da mamãe. Não pode? Sim, pode fazer o que quiser no computador o nome. Seguindo aqui, vai bordar em casa também. Em coraçãozinho, que combina com o amor. Agora, olha que legal, gente. Ela preparou também uma dica muito legal para quando não tem carbono e você precisa transferir o risco para, no caso... O tecido. Isso. O algodão cru. O algodão cru, é. Adorei isso. Ensina pra gente. Legal? Então vamos lá. Vai precisar de tudo o que tem em casa. Mulher geralmente tem. É. E um foco de luz embaixo. Então, aqui eu usei o celular. Eu vou usar a lanterna, ó. Colocar aqui embaixo. Colocar um pirex de vidro. Pode ser do tamanho que você vai usar um tecido. Um risco, que vão deixar disponibilizado o molde, né? Sim. E colocar o tecido em cima, ó. Você vê que legal? Já aparece o risco embaixo. Aqui a gente até baixou um pouquinho a luz do nosso estúdio. Porque usar geralmente carbono, né, Beth? Quem não tem muita prática, acaba borrando aqui. E aí eu só contorno aqui. Isso. Aqui no caso eu usei uma caneta que sai com calor, depois ela sai com o secador, ou você pode usar o lápis também. Aí vai sair certinho. Eu já conhecia, gente, adorei isso. Aí o legal resultado, ó. Fica assim, depois transferido. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Ah, sim. Ó. Aí já tá uma manhã aqui. Depois de transferido, vai ficar com essa técnica, vai ficar desse jeito. Ah, adorei. Ou em último caso, uso carbono, tá? Nossa, então muito bom isso. O refratário, o celular, uma fonte de luz. Pode ser também, sei lá, uma... É, o mais fácil, fonte de luz, seria o celular, né? No caso, pra ficar embaixo. Mas talvez uma... Sabe os que tem só com toque, assim? Isso, né? Uma luzinha assim. Pode ser também. Ela é fácil também. Qualquer fonte de luz legal embaixo, pra dar o reflexo, né? Pra mostrar o risco. Pode apagar agora, amor. Obrigada, viu? Tô aqui do ladinho. Não quer apagar. Então vamos começar. Ó. Eu tenho... Tá bom aqui, né? Tá. Eu tenho aqui ele mais ou menos já pronto, pra poder agilizar o nosso trabalho, mas o que eu fiz é desse lado, é tudo o que eu fiz aqui. A gente vai começar usando linha de meada, que parece que ela é uma linha só, né? Mas, quando você vê de pertinho, ela tem seis linhas menores. Então eu tiro. Nesse caso, eu tirei duas linhas só. Fui tirando assim, ó. Dobrei ela. Você vai dobrar assim, vai ficar parecendo que tem quatro linhas. E coloquei na agulha aqui, já pra agilizar o trabalho, ó. Mas aqui são duas linhas dobradinhas aqui, ó. Que formam uma barriguinha aqui. Tá bom? Deixa sempre assim, né? Isso. Porque a gente vai começar dando nó invisível, pra ficar mais bonito o trabalho. O acabamento fica mais bonito. Então a gente vai começar aqui embaixo. E a gente vai começar com um ponto atrás, ó. Vai sair primeiro aqui tudo. Não sai tudo, ó. Deixa aqui atrás um pouquinho. Vem pra trás. Por isso que chama ponto atrás. Porque você vai sempre voltar pra trás. E vai colocar aqui na barriguinha, ó. Por dentro. E puxar tudo aqui pra cima. Porque esse é o primeiro ponto pra gente poder fixar a linha aqui na peça. No tecido. Aí é só vindo o ponto atrás, ó. Deixa mais ou menos o tamanho que você fez da primeira vez. Puxa. E volta atrás. Por isso que chama ponto atrás. Bota no meio do segundo. Super facinho, né? Ó. Bem no comecinho de onde terminou o outro. Pra ficar juntinho. E vai. Que legal. Aí é só. Mais e mais um aqui pra gente ver. Sai aqui atrás. Na frente, né? E volta atrás, ó. Pra ficar bem juntinho. Esse é o ponto mais focinho que tem no bordado, eu acho. Eu comecei com ele. Já fiz várias peças com ele. Dá pra fazer bem legal, né? Aí, pra finalizar. A gente vai dar também o arremate aqui, ó. Você entra aqui embaixo. E vai na barriguinha de novo aqui, ó. Entrar por dentro pra você dar o arremate. Como arremate de costura mesmo, né? Dá uma passadinha aqui por dentro. Só pra fixar melhor a agulha, a linha, ó. E corta o excesso. Nossa, olha que avesso mais limpinho, gente. Então, esse é o ponto atrás. É o ponto mais facinho do bordado. Agora, a gente... Aqui, a mãe também está com o ponto atrás, tá, Bete? Vira pra esse moço aqui um pouquinho pra mim. Isso. Aí, que legal. Toda palavra mãe, gente, foi feita com o mesmo ponto. Aí eu fiz pra adiantar. Só que a gente vai fazer agora o ponto pirulito. Que é passar uma linha dentro da outra aqui, pra dar um outro tipo de efeito. Ah, então vamos lá. Vou pegar uma linha aqui. Pode ser de outra cor. A gente vai começar fixando aqui, ó. Na letra aqui. Com um pontinho invisível também, pra gente poder começar a nossa linha. Como a gente fez outra vez. Mas essa tá fazendo com quantos fios? Esse é com quatro também. É? A mãe eu fiz com quatro e esse com quatro também. Ok. Fixei a linha aqui no ponto invisível. Vou começar aqui. No comecinho, ó. Na voltinha ali da letra M. Só que agora a gente não vai pra baixo com a linha. É sempre entrando no pontinho aqui, ó. Passou, vem pra trás. Passou, vem pra trás. Ó, que bonitinho. Vai passando nos pontos atrás que você fez primeiro. Se você fizer com cores mais destacadas, você vê melhor. Eu trouxe um bordado ali. Que legal. Fica bem realçado o amarelo com o vermelho do mãe, do outro mãe. Esse é o ponto pirulito. Esse é o ponto pirulito. Esse é o ponto pirulito. Isso. Tá vendo? Bem simples de fazer também. Dá um efeito bem legal. E vai fazendo em toda palavra. Isso. Todas as letras. Quando chegar aqui no final, vou fazer aqui agora, é só entrar aqui. Faz de conta que acabou. Isso. Ó, finalizou. E é só passar também a linhazinha aqui. E fazer o acabamento. Fez aquele igual do outro, cortou o excesso. Muito lindo. Agora a gente vai fazer a folhinha, bem pequenininha. Ai, gente, a folha é bem pequenininha mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó? É. É um detalhe a folha. Vamos lá. Eu coloquei apenas uma linha da meada, dobrei, aí ficaram duas linhas. Então a gente vai começar. E sempre pra começar é o ponto dando nó invisível. Você tem... Como aqui é maior, você já pode dar um pulão aqui, ó. Que é o ponto atrás, a gente preenche tudo com bordado, ó. Pra quem tá querendo aprender a bordar, olha que aula esse. Excelente, viu? Tudo com ponto simples, ó, quanto desenho legal que a gente faz. Aí, o ponto cheio, a gente vai preenchendo tudo com a linha, todo o desenho, tá vendo? Vai lá onde tava o risco e volta, né? É só ir preenchendo. Super facinho também, né, Beth? Ó. Esse é bem indicado pra folha, pra pétalas de flores também, né? Isso, eu faço bastante pra ele assim. Eu vou finalizar aqui já, pra dar tempo de fazer a florzinha, que é bem legal. Então, seguindo o risco... Uma florzinha super facinha. Seguindo o risco, então, são duas partes verdinhas só. Olha isso. Isso, finalizou igual. Dá pra fazer, dá tempo de fazer de das mães, hein? Pra dar pra mãe. Verdade, tem um pouco mais de semana aí, viu? Se eu pensar que antes tinha aula, né, de artes manuais na escola, né? O pessoal aprendia a bordar, aprendia a fazer tricô, podia fazer crochê. Você tá aprendendo, Bruno? O Bruno tá aqui pertinho de mim, ó. Até o Bruno tá aprendendo aqui também. Eu gosto quando vocês veem ficar pertinho aqui, viu? Eu gosto muito. Vamos lá. Pra fazer a folhinha, a florzinha, nesse caso, eu vou fazer três perninhas aqui, ó, pra dar sustentação, pra ela ficar altinha assim. Ah, ela fica mesmo, ó, o relevo, né? Ela é diferente do ponto cheio, você vê que ela fica meio 3D. Então, essas três perninhas vai servir pra isso. Sempre ímpar, não par. Perninha, tá? Então, a gente vai começar. Vai dar o nó invisível também, só que você vai vir aqui pro meio. Vamos fechar na barriguinha aqui. Um chama de barriguinha, a Giseleine chama de barriguinha, outro chama de... É, como é que é? Se já esteve aqui, esqueci. Vou lembrar. Se você terminar, eu lembro. Aí, a gente vai fazer as três perninhas com essa linha, ó. Aqui, no caso, eu passei... São três linhas que eu dobrei, aí viraram seis. Tá? Argolinha. Ah, argolinha. A gente que fala argolinha também, né? Fiz os três perninhas. Hum. Agora, eu vou entrar aqui embaixo, que agora vai começar a dar o efeito da florzinha. Agora, eu vou aqui, ó. Por cima dessa perninha, por baixo dessa perninha. Por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Se for uma flor maior, aí você faz cinco perninhas. Ah, essa no caso... Como é que é pequenininha, então só três dá, ó. É bem delicado, né? É, ó. Por cima e por baixo. Ops. Você vai fazendo a voltinha? Isso, ó. Vai contornando toda ela. Por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Aí, ela vai dando... Que capricho! ... o efeito. Fazer mais uma voltinha aqui pra finalizar. Ó, poderia fazer bem mais, ela fica mais altinha. Como que vai finalizar? Como? Você vai colocar pra dentro, descer aqui a linha e também fazer aquele arremate. Só isso. Olha, florzinha mais bonitinha, né? É. E facinho de fazer. Uma graça mesmo. Cortou o excesso. Ai, ficou... Tá aqui, gente, olha. Então, aprendemos hoje o ponto atrás, foi o comecinho aqui. Isso. Que deu toda a volta. Na palavra mãe, aprendemos o ponto atrás e o ponto pirulito, que depois veio a linha. Aprendemos o ponto cheio. O ponto cheio. O ponto cheio, que foi a florzinha. E agora o ponto... Isso se chama teia de aranha, tem dois tipos. É, tem muitos pontos, né? E aí, ó, teia de aranha que forma a florzinha, que no caso aqui ela fez três, ficaram um pouquinho maiores. Isso. Gislaine, que lindo. Mas, gente, é bonito demais, né? Pra finalizar, não sei se dá tempo ainda. Sim, sim. Eu corto aqui, eu costumo tampar tudo com feltro, né? Ah, sim. Eu picoto... O acabamento do bastidor, vamos ver. Eu picoto aqui todo em volta, porque é uma peça redonda. Colo com cola quente ou cola universal. E depois vem com... E venho com o feltro tampando tudo aqui, assim, ó. Pra ficar mais bonitinho, pega a poeira quando tá na parede, né? Muito bonito. Acho que a gente tem aqui atrás, olha. Tem essa aqui. Aí já tem um acabamento aqui, mostrar pra vocês. Olha, gente. Tá vendo? Fica guardadinho aqui o bordado. E aí atrás também com essa delicadeza do feltro. É bom que dependendo do lugar que você vai pôr, também não arranha, né? É, então. Eu gosto. Não acontece nada. Agora, cadê o... Vocês perceberam? Dá um close aqui, gente, no pingente que ela tá usando. Eu já ganhei meu presente dia das mães. Eu quero muito te agradecer. Ela faz esse bordado delicado, gente. Nesses pingentes, é o que tem aqui? Esse é um pingente que eu consortei. Que coisa mais linda, gente. Ah, você vai deixar aqui pra gente? Olha. E vem completinho assim, com a corrente e tudo? Olha isso. Corrente regulável. Tem muita gente fazendo curso de bordados assim. Não é, Julene? Você dá curso também? Eu tenho também. Ah, gente. Então, entra em contato com essa moça aqui pra vocês aprenderem, porque tá super na moda isso. Que bom. Obrigada. Amei. Amei de você voltar daqui. Fazer tanto tempo que a gente não se via, né, amiga? Que bom ver que você continua bordando por aí. Obrigada. Amei mesmo. Tudo bom. Não tira nada, não, que já tá acabando o programa. Eu quero ver tudo. Tá bom. Tá bom. Tchau.